Oi meus amores, bom dia, tudo bem? Boa tarde ou boa noite, aí é o horário que vocês estão fazendo esta tarefinha. Vamos falar mais um dia de aula, né? Então bora lá. Hoje é terça-feira, né? O terceiro dia da semana. Estamos próximo ao fim do mês de março, ok? Nós temos aí apenas hoje e amanhã e na quarta-feira nós, na quarta-feira não, na quinta-feira, né? Porque hoje é terça, então amanhã ainda 31. Na quinta-feira nós já entraremos no mês de abril, tá bom? E aí a gente já tem um feriadinho na sexta. Então vamos lá, vamos produzir bastante aí, hein? Mojo Iguaçu não tem aula quinta-feira, também é feriado, né? Então nós vamos aí dar continuidade, trabalhar bastante, hein? Vai ter alguns dias de descanso. Então vamos lá. Hoje é dia 30, que eu me lembro de vocês, nós estamos no mês de março e a chamadinha de hoje vai ser o quê? Hum, vai ser como se fosse uma forca, tá? Mas como a Tia Carinha não tem ninguém para brincar, né? Eu vou dar algumas dicas e eu vou imaginar o que vocês estão falando aí, tá bom? Certo? Então vamos lá, ó. Por que a Tia colocou o MG e por que a Tia Carinha colocou o MM? São os meus alunos, né? Alunos de Mojo Iguaçu e são alunos de Mojo Mirim. Tá? Então a Chacarinha vai fazer o primeiro Mojo Iguaçu, tá? Então vamos lá, ó. Este nome, na verdade ele tem dois nomes, são um nome composto. É um menino. A primeira letra dele é uma vogal. Vou colocar pra vocês aqui, ó. É uma vogal. E a última, o segundo nome dele é o Hélio. Tá fácil, hein? Tá fácil, hein, Mojo Iguaçu? Pensa aí. Hum, a primeira, o primeiro nome dele tem uma, duas, três, quatro letras. A segunda tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras. Hum, sete, oito, nove, dez, onze letras no total. Então vamos lá? Quem será? Quem será? Hum, vou colocar mais uma vogal aqui, ó. Ele tem essa vogal, tem a vogal O, tem a vogal A. Tem aqui a vogal I e a vogal E. Hum, tá fácil, hein? Com certeza vocês já falaram isso. É o Enzo Gabriel. Um beijo, Enzo. Um beijão da tia Carine pra você e, lógico, pra todos os aluninhos aí do primeiro ano. Tá bom? De Mojo Iguaçu, agora vamos pra Mojo Imerinho. Também é um boy, é um menino. A primeira letra começa com L e a última é o U. Ah, Mojo Imerinho, eu já sei que vocês já sabem. Vocês já estão falando, hein, tia Carine, tia Carine, eu já sei quem é. Mas eu vou lá colocar mais vogais, tá? Tem mais uma vogal aqui. Hum, deixa eu ver aqui mais onde tem. Hum, a buco, o bananinho. Ah, aqui. Hum, será, será? Quem já sabe? Sim, galera. É o Lourenzo. É o Lourenzo. Um beijão, Louro. Ó, um grande beijo pra você. Um beijão aí pra todos os alunos também de Mojo Imerinho que estão assistindo a aula. Vamos começar agora com a apostila. Oi, meus amores. Olha lá, página 146. Galerinha, vocês cantaram a música lá da página 143, não é? Lá do, quem comeu pão na casa do João? Vocês já cantaram essa música, beleza? Mas, lógico que nós não estamos em sala de aula, apenas alguns alunos. Não podemos estar todos juntos, infelizmente. Bom, então, o que é que acontece? Vocês cantaram aí, né? Mas, pra essa atividade, a gente precisa saber a quantidade de alunos que tem por sala. Ok? Então, aqui na número 1, né? Vai ter algumas perguntas, tá bom? Pra gente estar trabalhando os números. Bom, fácil, tranquilo. Mas, vejam aí o próximo vídeo falando a quantidade de crianças por cada sala. Lembrando, vai estar dividido entre Tia Cristiane Mojiguassu, Tia Cristiane Jaguariuna, Tia Karine Mojimirim, Tia Karine Mojiguassu, Tia Pathy Mojimirim, Tia Nívia Mojimirim. Tá? Vejam aí a quantidade de crianças e já preenchem, podem preencher aí de acordo com a sua turma. Se vocês forem de Mojiguassu, lógico, respeite com cada professor, tá? Então, cada professor, né? Se você, se a sua professora é Tia Cristiane, você vai anotar na Tia Cristiane. Mas, Tia, eu sou de Jaguariuna, então você vai anotar só de Guariuna. Tia, eu sou só Mojiguassu, só vai anotar Mojiguassu. Tia Pathy, Tia Nívia Mojimirim, se vocês forem cada um da uma turma, vai anotar a quantidade da sua turma. Tia Karine, a mesma coisa. Quando, se for Mojiguassu, vai anotar a quantidade de Mojiguassu. Se for Mojimirim, aluno de Mojimirim, vai anotar a quantidade de Mojimirim, tá bom? Então, vejam aí, galera. E já que a gente volta pra fazer a número 2. Mas, então, Tia, como assim? Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Então, eu vou colocar aqui a quantidade de alunos que eu tenho, de meninos, que eu tenho na minha sala, quantidade de meninas e o total. Ok? Então, preenchem aí, preencham aí a tabelinha de vocês, essas três perguntas aí, com o próximo vídeo que eu vou passar agora. Daí, a gente já volta pra fazer a número 2. Oi, amores! Vamos lá, então? Falei, expliquei pra vocês que eu iria mostrar, né, a quantidade de cada professor. Então, vamos lá. Vou deste lado aqui. Pronto, vamos ver se vocês conseguem me ver. Aê, Tia Carine, melhorou. Bom, galera, presta atenção. Então, vamos começar com a Tia Cristiane, tá? Tia Cristiane tem a turma de Mojiguassu, que é o primeiro ano lá de Mojiguassu. Meninas, quantas meninas a Tia Cristiane tem? Doze. Doze meninas. Turminha que é de Mojiguassu. Da Tia Cristiane, apenas, vai anotar lá. Doze meninas. Quantos meninos? Cinco meninos, tá? E o total? Dezessete. A Tia Cristiane tem um total de dezessete alunos. Ou seja, se ela tivesse que cantar lá o João, como eu ponho na casa do João, né, seria dezessete vezes, tá? Mojiguassu. Agora, a Tia Cristiane Jaguariuna, a galerinha de Jaguariuna. Só que a Jaguariuna vai fazer Jaguariuna. Ela tem onze meninas, tá? E quatro meninos. Tá? Onze meninas, quatro meninos. Totalizando, quinze alunos. Então, se a Tia Cristiane tivesse que cantar lá a musiquinha do pão, ela cantaria quinze vezes, tá? Tia Karine, Mojimirim. Agora, a minha turminha. Tia Karine, Mojimirim. Tá? Aqui é a turminha da manhã. Primeiro M. Ok? Eu tenho oito meninas, oito princesas e tenho quatro príncipes, certo? Então, olha lá. Eu tenho oito princesas e quatro príncipes, ok? Certo? Totalizando doze alunos. Oito mais quatro, doze. Tá bom? Bom, então, se a Tia Ferreira tivesse que contar aqui pra Mojiguassu, a musiquinha do pão, cantarinha doze vezes. Mojiguassu agora, minha turminha de Mojiguassu. Primeiro ano B, tá? Primeiro ano B. Lá nós temos aí dez meninas, dez princesas. Eu tenho dez princesas e tenho doze príncipes. Príncipes, ok? Totalizando vinte e dois alunos. Se a Tia Karine tivesse que cantar a música do pão, cantarinha do Mojiguassu vinte e duas vezes. Ok? Vamos para a Tia Nívia. A Tia Nívia aqui, ó. Tá? A Tia Nívia, ela tem nove meninas, nove gatinhas também. Tem oito boyzinhos, oito meninos. Oito, né? Lindinhos. Totalizando quinze. Ou seja, se ela tivesse que cantar a música do pão, cantaria quinze vezes. E finalizando a Tia Pathy, tá? Tia Pathy, também o Mojiguassu vinte, tem oito meninas. Sete meninos. Totalizando também quinze. Se fosse cantar a música do pão, cantaria quinze vezes. Tá bom? Anotem. Vou deixar aqui, ó. Dá uma pausa aí no vídeo. Tá? E para vocês realizarem a atividade aí da página. Tá bom? Para o estilo. Vamos continuar?